que é o destino de todo mundo, é estar lá em cima do lado do pai maior, né? Gabriela Anélio, o programa é dedicado a ti, uma homenagem póstuma do canal do Farid Germano Filho, uma dedicação a ti, dedicado a ti, que não precisava ter sido a mártir de tudo que se fala. Cara, eu tô tão irritado porque é futebol, cara, é futebol, é futebol. E esses filhos de umas putas, cara, com todo respeito, eu vou falar palavrão sim, cala, foda-se. Eu tô irritado, cara, se eu não falar, eu vou... Cara, por que isso? Por que tirar uma vida? Por que que um animal, animal não, não vou ofender os animais. Por que que um bosta desse, uma latrina dessa, vai pro estádio de futebol com o intuito de agredir, com o intuito de machucar, com o intuito de matar, matar, porque matou a Gabriela. E os marginais que atacaram os jogadores do ABC de Natal, do nosso querido Gedeilson, com tijolos. Deve ter aí, Roginho, a foto do tijolo num carro, no banco de um carro, botar ABC aí, pedras. Uma foto bárbara, terrível, como tem a foto do Luan ensanguentado atrás também. Aonde que a gente vai parar é o Luan espancado no motel, espancado por bandidos. E hoje a polícia descobriu que entre esses bandidos, estavam aqueles que matou o boliviano, lembram? Aqueles travestidos de corintianos, porque não são torcedores do Corinthians, Esporte Clube Corinthians, são bandidos, bandidos, bandidos que se travestem de torcedores. Covardes. Eu não tenho medo, eu falo sim e não me calo. Quem vai me calar? Só se me enfiar uma bala na boca. E tá pra nascer. Ah, sou esquentadinho só. Me irrito, me irrito. Eu tenho sangue aqui, ó. Sangue. Eu tenho coração. Tinha calma, Farida. Meu nome é Calma, não tenho como me acalmar. É Luan. É Gabriela. Eles são jogadores do ABC. Foi o Lucas Silva que tomou... O Lucas Silva foi um celular, né? Num grenal. É o Vila Sante que quase morre com uma pedrada num grenal. É o pai... Pai não. Um bandido que entra com a filha pra chutar os jogadores do Caxias no jogo Inter e Caxias. Estou perdendo a vó. Foda-se. Amanhã ela volta. Se não voltar também, acabou. Não, Mano, acabou. Ela volta. Então, eu não aguento mais violência, cara. É futebol. É futebol que a gente está falando. É futebol. E os caras não são banidos. Esse pai aí que entrou no Beira-Rio com uma criança... Pai, o cacete! Esse marginal que entrou no Beira-Rio com uma criança de colo, covarde, que chutou os jogadores do...